Em Canvinas, presidente Lula entrega BRT e viaduto Bandeirantes que vão atender 425 mil pessoas e transportar diariamente mais de 250 mil passageiros. Investimento em ciência e saúde, 1 bilhão de reais vão alavancar pesquisas para prevenção de doenças e desenvolvimento de vacinas. Renovação da frota do SAMU, 280 novas ambulâncias são entregues no interior de São Paulo. Até o final do ano serão mais de 1.780 veículos. Rio Grande do Sul, governo federal autoriza novo crédito extraordinário de 2 bilhões de reais para a recuperação do Estado. E veja também Cultura Viva, programa completa 20 anos e é responsável pela criação dos pontos de cultura pelo país. Uma forma de manter viva as tradições populares. Sexta-feira, 5 de julho, o Brasil em Dia começa agora. Olá, seja muito bem-vindo ao canal GOV. Lembrando que você pode nos acompanhar também ao vivo pelas nossas redes sociais. O presidente Lula segue em visita pelo Estado de São Paulo nesta sexta-feira. Hoje ele participa em Osasco da inauguração de um prédio da Universidade Federal de São Paulo. Então vamos para lá ao vivo com o repórter Dimas Soldi, que tem as informações para a gente. Oi, Dimas, bom dia para você. Oi, Karine, bom dia a você, bom dia a todos. Olha, o evento aqui em Osasco deve começar daqui a pouquinho, às 10 horas da manhã, e será transmitido ao vivo pelo canal GOV. O presidente Lula participa então da inauguração desse novo prédio da Escola Paulista de Política, Economia e Negócios da Unifesp. O investimento do governo federal foi de 102 milhões de reais. E esse novo prédio vai contar com laboratórios, salas de aula, também anfiteatro, e serão seis cursos por aqui com capacidade para 1.400 alunos. Ainda hoje, hoje à tarde, o presidente Lula visita o município de Diadema, também na Grande São Paulo. Ele vai visitar o chamado Quarteirão da Educação, que será um novo complexo de educação na cidade. O investimento do governo federal será de 90 milhões de reais. O presidente Lula está em visita pelo estado de São Paulo desde ontem. Ontem ele já passou pelo município de Salto, também Campinas, e ele volta hoje, ainda hoje, à Brasília, no final da tarde. Carine. Maravilha, Dimas. Obrigada. Boa sexta-feira para você. Bom trabalho aí. E tem muito mais investimentos do governo federal em Osasco. Vamos conhecer algumas dessas iniciativas navegando na plataforma Comunica.br, que mostra com transparência as ações federais em todo o país. Então, você vê aí, Osasco é uma cidade de quase 730 mil habitantes, que fica na região metropolitana de São Paulo. Os números são do Censo do IBGE de 2022. Aí você vê na sua tela investimentos em ciência e tecnologia. São mais de 99 milhões de reais em projetos de inovação e desenvolvimento científico e tecnológico desde 2023. Emprego e renda, temos aí 187 mil trabalhadores com carteira assinada e 26 mil empresas inscritas no Simples. Aqui, esporte, 40 atletas do município contemplados pelo Bolsa Atleta em 2024. É isso, e você sabe que para acessar todas essas informações, basta você ir lá, gov.br, comunica.br, para saber mais sobre o seu município ou alguma outra cidade ou região do país. E ainda no estado de São Paulo, o presidente Lula entregou o BRT em Campinas e o viaduto Bandeirante, além do anúncio de obras da macro-drenagem para a prevenção de desastres naturais na região central da cidade. As obras vão beneficiar cerca de 425 mil moradores de Campinas. O ministro das cidades anunciou ainda um bilhão de reais para a renovação dos ônibus que atendem a população. O governo federal vai financiar 256 novos ônibus elétricos com ar-condicionado, com Wi-Fi. E mais 256 novos ônibus, também em Euro 6, um ônibus que é mais limpo, cerca de um bilhão de reais para melhorar a qualidade de vida do povo de Campinas. O presidente do BNDES, Luiz Mercadante, anunciou o investimento de 500 milhões de reais para expandir o sistema de drenagem de água da chuva na cidade. Desde que eu estou aqui em 70, já tinha enchente em 2021, inclusive. Morreu gente. E vocês viram o Rio Grande do Sul. O clima está mudando, tem cada vez mais, os desastres naturais estão cada vez mais intensos e frequentes. Então nós vamos fazer adutoras, vamos canalizar, vamos ter três parques lineares e vai deixar de ter que levantar o móvel, fugir da casa, porque a água chegou e prejudicou a vida da família. O presidente Lula falou sobre a importância de investir nos municípios para garantir o bem-estar da população. Segundo ele, o governo federal vai continuar financiando obras relevantes para as cidades brasileiras. Tem dinheiro do BNDES e vai ter mais, prefeito. Pode ficar certo que vai ter mais. Na hora que tiver projeto contundente, pode saber que o governo federal virá aqui como virá em qualquer outra cidade. Em Campinas, o presidente Lula também lançou a pedra fundamental de um laboratório que tem capacidade para estudar de perto vírus, bactérias e parasitas com certificação máxima de segurança biológica. O investimento é de um bilhão de reais. Lula anunciou ainda a continuidade do projeto Sirius. Reforçar o enfrentamento de epidemias e futuras crises sanitárias. Esse é o objetivo do complexo de laboratórios Órion. O lançamento da pedra fundamental aconteceu no Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais em Campinas. É um feito extraordinário, não é qualquer coisa você montar um equipamento como esse sendo o terceiro do mundo, não é? Só existem três equipamentos dessa natureza de infraestrutura de pesquisa com essa complexidade e que, sem dúvida nenhuma, vai nos possibilitar entrar nessa busca do desenvolvimento e da ciência e do conhecimento nessas áreas de fronteira. O projeto Órion será um espaço para pesquisas avançadas em patógenos, como vírus, bactérias e fungos, de alto risco para a saúde humana e deve possibilitar o desenvolvimento de diagnósticos, vacinas, tratamentos e estratégias epidemiológicas. O projeto faz parte da liberação de recursos científicos do novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, e deve ser concluído em 2026. O investimento previsto é de cerca de R$ 1 bilhão e a infraestrutura do Órion ficará disponível para a comunidade científica nacional e internacional. Isso será, para o futuro, o desenvolvimento de novos produtos e também a garantia que o Brasil não passe pelo que passou durante a pandemia de Covid-19, em relação à dependência não só de vacinas e fármacos, mas mesmo de equipamentos muito simples. O presidente também anunciou a ampliação do projeto Sirius, o maior acelerador de elétrons do Hemisfério Sul. Além de pesquisas em biomedicina, combustíveis e energias renováveis, o Sirius também estará conectado ao Complexo Órion, o que resulta no maior centro de pesquisas científicas da América Latina. Como todos nós temos responsabilidade, eu quero deixar para os meus netos, quero deixar para minhas bisnetas, um mundo infinitamente melhor, mais humanista, mais saudável, mais democrático do que aquele que eu recebi dos meus pais. E eu acho que é isso que deve prevalecer na nossa cabeça, que mundo que a gente quer, que mundo que a gente quer. E é isso que me faz ficar orgulhoso de vir aqui participar de um lançamento de Pedra Fundamental, de um centro de pesquisa extraordinário como esse. Julho, férias escolares, época em que muita família pega a estrada. Por causa desse maior movimento, a Polícia Rodoviária Federal deu início a uma operação especial que vai durar todo mês. Então vamos falar ao vivo com a repórter Jéssica Gonçalves, que está na sede da Polícia Rodoviária Federal aqui em Brasília, para saber os detalhes da operação Férias Escolares. Bom dia, Jéssica. Oi, Carine, muito bom dia para você, bom dia para você que nos acompanha. Exatamente, essa operação tem o objetivo de intensificar o policiamento ostensivo e as orientações de trânsito nesse período de férias escolares, o maior movimento de veículos nas estradas. E eu estou aqui com o Jefferson Almeida, ele que é coordenador geral de segurança viária da PRF, vai explicar um pouquinho mais para a gente sobre essa operação. Bom dia, Jefferson, obrigada pela sua participação. Como é que vão ser essas ações aí durante essa operação da Polícia Rodoviária? Bom dia. Esse período de junho e julho costuma aumentar os acidentes nas estradas devido ao trânsito de veículos de passageiros mais acentuados. Então a Polícia Rodoviária Federal, sabendo disso, promove ações tanto de educação quanto de fiscalização. Nós intensificamos a fiscalização daquelas condutas que mais provocam ou agravam os acidentes. A exemplo, agora no dia 30 nós fizemos um comando nacional de alcoolemia, onde mais de 19 mil testes foram realizados, mais de 21 mil veículos abordados, sempre no intuito de alertar os motoristas, de notificar aqueles que porventura estevam cometendo infração, no sentido de a gente ter um trânsito mais seguro nesse período do ano. Você citou aí as principais infrações que os motoristas cometem, né? Quais seriam elas? Olha, a gente tem uma preocupação grande com alcoolemia, né? Dirigir alcoolizado. Também ultrapassagens proibidas. Nós temos uma preocupação grande também com velocidade. E como é um período onde as famílias viajam, também nós intensificamos a fiscalização daqueles dispositivos que são necessários para o trânsito de crianças, né? De crianças menores. A cadeirinha, o assento de elevação ou até mesmo o bebê conforto. Também nós olhamos o estado de manutenção do veículo. Se aquele veículo está bem manutenido, se tem todos os equipamentos obrigatórios em bom funcionamento, de modo que a gente possa prevenir acidentes e prevenir os sinistros. Você já falou aí do estado, né? Do carro, manutenção, revisão do carro. Quais são os cuidados que os motoristas devem tomar para evitar os acidentes? Eu diria que o principal cuidado que deve ter, além da manutenção preventiva do NEC, desde a saída de casa, mas na estrada, muito cuidado com velocidade incompatível. Então, tem que respeitar a sinalização, andar em velocidade controlada, fazer uma viagem pressa de chegar. E também ter muito cuidado com ultrapassagens. Nós percebemos que a colisão frontal, junto com atropelamentos, são o tipo de sinistros que mais matam. Então, é muito importante que a pessoa se contenha, não faça ultrapassagem no local proibido e mantenha a velocidade compatível com o local. Tá certo, Jefferson. Muito obrigada pela sua entrevista. Então, para reforçar o objetivo dessa operação, é evitar o número de acidentes de trânsito, principalmente nesse período de maior circulação, por causa das férias escolares. Em julho do ano passado, foram registrados quase 6 mil acidentes nas rodovias federais, que deixaram mais de 5 mil feridos, com 559 mortes. Karine, eu volto com você. Obrigada, Jéssica. Ótimo dia para você e para você que vai viajar. É sempre bom a gente relembrar essas dicas. Tem que ir devagar para chegar depressa. No interior paulista, Lula entregou 280 novas ambulâncias do SAMU. Até o final do ano, mais de 1.780 veículos vão ser entregues. Foram entregues 280 ambulâncias do SAMU para a renovação da frota. Elas serão destinadas a 248 municípios em 24 estados. Além disso, mais 25 veículos para ampliação do serviço serão entregues nos próximos dias. A enfermeira Tamara, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, ficou emocionada com as entregas. Representando aqui o nosso SAMU, que a nossa missão é unir para salvar, tem sido com alegria para todos nós encontrar ressonância no governo federal para as políticas públicas, que mudam a vida das pessoas em momentos críticos. A união de quem atua no Pró-Hospitalar tem mudado a perspectiva da assistência em saúde no âmbito nacional, reduzindo sequelas e salvando vidas. Essas entregas fazem parte do novo PAC, com investimento de R$ 89 milhões para a renovação da frota do SAMU. A meta do governo federal é que até 2025 só estejam em operação veículos com até 5 anos de uso. Neste ano, nós estaremos entregando 1.780 novos veículos, modernizando 60% da frota do SAMU. Em 2023, o governo federal aumentou em 30% o valor repassado ao SAMU, chegando a R$ 1,7 bilhão. A meta é que até 2026, toda a população tem o serviço disponível. Temos, dentro do programa de aceleração do crescimento, o PAC, o novo PAC, o compromisso de chegarmos a uma cobertura até 2026, que é o nosso prazo do PAC, de termos, então, 100% de cobertura do SAMU no nosso Brasil. 100% da nossa população, dos nossos municípios, com atendimento do SAMU. O evento de entrega das novas ambulâncias aconteceu em Salto, no interior paulista. O vice-presidente, Geraldo Alckmin, que é médico de formação, defendeu a importância do SAMU. A emergência médica faz toda, toda a diferença. O fato, presidente, de atender rápido, atender rápido e com equipe preparada, salva vidas. Um trauma, se demorar uma artéria mais calibrosa, se pegar, a pessoa tem parada cardíaca por choque hipovolêmico. Perde tanto sangue que para o coração de bater por choque hipovolêmico. Sequela, um AVC rapidamente atendido, a pessoa fica sem sequela. Então, salva a vida, diminui sequela, melhora a vida da população. O serviço móvel de atendimento de urgência foi criado durante o governo Lula, em 2003. O presidente citou o estado da frota, que chegou a ficar 10 anos sem ser trocada, e defendeu a importância da renovação das ambulâncias. Uma ambulância, ela tem que estar bem de manutenção, ela tem que estar boa, a hora que ligou o motor, ela tem que pegar. Da mesma forma que o motorista tem que estar acordado, a ambulância tem que estar acordada. Ligou, pegou e vai salvar vida. Agora, como é que pode você chegar em uma cidade e ter uma ambulância, sabe, descancarada, o motor não presta? Tem gente que rouba até o motor, sabe? Então, nós resolvemos, depois de um longo e tenebroso inverno, nós resolvemos renovar outra vez a frota do SAMU. E o recado agora vai para quem precisa dar início ao pedido de concessão do Benefício de Prestação Continuada, o BPC, lá no estado do Rio de Janeiro. O INSS vai continuar com atendimentos extraordinários nesse mês de julho. E quem traz os detalhes para a gente é a nossa repórter Cláudia Boiunga. Oi, Cláudia, bom dia para você. Bom dia, Karine, bom dia a todos. É isso mesmo, esses mutirões de atendimento do INSS relativos ao BPC, o Benefício de Prestação Continuada, vão acontecer ao longo de todo o mês de julho. Durante esse período, a previsão é atender cerca de 1.400 pessoas em oito agências do INSS, na cidade do Rio de Janeiro e também na Baixada Fluminense. Durante esses atendimentos, a população vai poder tirar dúvidas e também dar início ao pedido de concessão do BPC. O público será atendido das sete da manhã às duas da tarde, todos os sábados. Mas é importante saber que esse atendimento será agendado. Isso pode ser feito pelo telefone 135 e também pelo site gov.br barra INSS ou pelo aplicativo Meu INSS. Para receber o Benefício de Prestação Continuada, é preciso ter 65 anos ou mais, alguma deficiência ou ter renda mensal per capita na família de até 353 reais. Não é necessário ter contribuído ao longo da vida para o INSS para receber o BPC, que atualmente está no valor correspondente a 1.412 reais. Karine. Joia, Cláudia Boiunga, do Rio de Janeiro, muito obrigada. Bom trabalho aí para você no Rio. E veja a seguir, oficializado o cronograma do concurso nacional unificado. Provas serão em 18 de agosto. O resultado sai em 21 de novembro. Voltamos em instantes. Estamos de volta e vamos falar do concurso nacional unificado? Isso porque foi oficializado o novo cronograma do certame. As provas serão no dia 18 de agosto e tem aí mais de 2 milhões e 100 mil candidatos inscritos. Serão 6.640 vagas e o resultado será divulgado no dia 21 de novembro. Os candidatos que se inscreveram para o concurso e desistiram pela mudança da data podem pedir de volta o valor da inscrição. A solicitação deve ser feita até o dia 7 de julho. O Ministério da Gestão publicou um novo edital com um cronograma e novos detalhes do concurso nacional unificado. O cartão de confirmação de inscrição será divulgado no dia 7 de agosto. Nele estarão os detalhes sobre os locais de provas. A data da prova está mantida, dia 18 de agosto. Nesse mesmo dia, a partir das 9 da noite, serão disponibilizados os cadernos de prova. No dia 20 de agosto, será divulgado o gabarito. Os resultados finais vão sair no dia 21 de novembro, quando começa a convocação para os cursos de formação. A posse dos aprovados começa em janeiro. O processo seletivo estava previsto para o dia 5 de maio, mas a data foi remarcada por causa das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. E um decreto assinado nesta quinta-feira pelo presidente Lula autoriza uma nova aplicação das provas em caráter excepcional. Trata-se de uma prevenção jurídica caso ocorram novos adiamentos. O documento especifica que a mudança só pode ocorrer em situações excepcionais e imprevisíveis, desde que o acontecimento atinja pelo menos 10 mil candidatos e afete a infraestrutura e ainda inviabilize a aplicação da prova para pelo menos 0,5% dos inscritos. Esse 0,5% é o mínimo de pessoas que precisam ser atingidas por um evento de uma grande proporção que impeça a realização da prova em locais, em determinados locais de prova. E essa aplicação, reforçando, será restrita aos candidatos desses locais onde haja impossibilidade de realização da prova e que já estejam escritos no certame. Outra novidade é que os candidatos que moram no Rio Grande do Sul ou que fariam a prova no Estado vão poder realizá-la em outro local. 2.100 pessoas serão beneficiadas com essa medida. Exceção aberta apenas para esse grupo. Algumas alterações no edital são importantes para fazer frente a essa mudança de calendário, mas também essa inovação. Hoje, saiu um decreto do presidente já prevendo uma alteração no edital. Demorou um pouco para publicar esse novo cronograma, porque a gente estava estudando como uma alteração no edital que permita que caso ocorra algo dessa mesma magnitude, a gente tenha uma solução e não precise adiar a prova como ocorreu no dia 5 de agosto. E atenção, concurseiros. O governo federal autorizou a abertura de concurso público para o IBAMA com 260 vagas. O prazo para a publicação do edital será em até seis meses. Veja o que a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, falou sobre esse assunto. Eu sempre digo que quando saí do Ministério do Meio Ambiente, deixei 1.700 fiscais. Quando voltamos agora, presidente, tínhamos apenas 700 fiscais para fazer mais do que já era necessário nos seus primeiros dois governos. Então, no esforço, junto com a ministra Esté do MGI, nós, de antemão, olhando para como dar uma solução a isso, fomos buscar a lista daqueles que já haviam passado em concurso público, que estavam na reserva, e aí conseguimos fazer a chamada do cadastro de reserva de 257 servidores para o IBAMA, 166 servidores para o ICMBio e mais 98 servidores para o Ministério do Meio Ambiente, já num concurso feito na atual gestão. E conseguimos a autorização para um concurso para o Ministério do Meio Ambiente, através de suas vinculadas, no caso IBAMA e ICMBio, aonde nós estaremos ali fazendo a reposição dos servidores que, ao longo do tempo, foram saindo do Ministério, alguns deles se aposentando, ou muitos, em função de uma situação terrível de trabalho, preferiram buscar outros caminhos e outras maneiras de caminhar do que ficar sendo pressionado e assediado. Mas, desse concurso, a ministra Esté já está antecipando 460 vagas, 260 para o IBAMA e 180 para o ICMBio e 20 vagas para o Jardim Botânico. Caminhoneiros que passam pela Via Dutra, em Pindamonhangaba, São Paulo, receberam um dos maiores pontos de parada e descanso para a categoria. São 120 vagas para veículos pesados, sala de descanso, cozinha, refeitório, lavanderia, fraudário e banheiros com chuveiros. A concessionária, que administra a rodovia, investiu 30 milhões de reais na obra. Hoje, o Brasil conta com um total de 167 pontos de parada e descanso para caminhoneiros. A distribuição dos pontos ocorre em todo o território nacional e abrange 39 rodovias federais, que cortam 22 estados. O vice-presidente Geraldo Alckmin destacou os efeitos positivos dos pontos para a saúde pública. Ter um TPD, como este, um ponto de parada e descanso, é saúde pública, é uma vacina. Nós estamos prevenindo acidentes e salvando vilhas. E com todo o equipamento local seguro para parar carreta, caminhão, banho, chuveiro, sanitário, local de refeição. Às vezes, o caminhoneiro vem para a família, se tiver uma criança, fraudário, para as mulheres. Enfim, todo o atendimento de internet, segurança, conforto para atender. Belém, no Pará, recebe até esta sexta-feira a caravana federativa. Essa é a 11ª edição da iniciativa. O objetivo é proporcionar aos gestores municipais um atendimento personalizado do governo federal. O ministro do Turismo, Celso Sabino, falou sobre as atrações previstas, entre elas, a liberação de 50 milhões de reais para obras de infraestrutura turística no Estado. Nós vamos aqui fazer um anúncio importante para o nosso próximo polo de desenvolvimento turístico no Brasil, o polo de desenvolvimento do Tapajós. O Ministério do Turismo está criando um grupo de trabalho envolvendo o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério do Desenvolvimento Regional, o Ministério da Agricultura, o Ministério do Desenvolvimento Agrário através do INCRA. Enfim, nós pretendemos fazer ali naquela região, no Rio Tapajós, especialmente na cidade de Belterre, Santarém, um grande polo de desenvolvimento que vai regulamentar áreas e legalizar áreas para a implantação de grandes projetos. A exemplo do que a gente tem o polo Cabo Branco, por exemplo, em João Pessoa, na Paraíba. Também vamos estar assinando aqui milhões, quase 50 milhões de reais em obras de infraestrutura para diversas cidades no Pará, obras de infraestrutura turística. Vamos estar assinando também contratos de financiamento para projetos importantes que vão ajudar na COP30. Dentre eles, por exemplo, financiamento de um hotel aqui na região metropolitana de Belém, vamos estar assinando 27 milhões de reais. Também participou da caravana federativa em Belém o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Ele apresentou também outras iniciativas no Pará. Eu quero chamar a atenção para seis atos que envolvem o governo federal, o patrimônio da União, de sessão de terrenos e imóveis para os municípios e para o governo do estado. São imóveis que têm um papel importante para o desenvolvimento local, para equipamentos sociais, para áreas de habitação, para a própria COP30. Nós vamos ter aqui a assinatura de uma área, um imóvel do patrimônio da União para o funcionamento da Guarda Municipal da Prefeitura de Belém. Vamos ter uma assinatura de entrega de imóvel que vai garantir a instalação de uma nova unidade da Receita Federal. Teremos um grande acordo de cooperação técnica do patrimônio da União com a Universidade Federal do Pará para acelerar a regularização de imóveis e terrenos, de 40 mil imóveis e terrenos na região metropolitana de Belém. Vamos ter a sessão do imóvel para atendimento da FASEPA, a fundação do governo do estado que faz projetos e equipamentos sócio-educativos. Vamos ter a permuta de área para funcionamento da área do Ministério Público e da Casa Civil do governo do estado do Pará e um programa muito importante de sessão de imóveis e terrenos para a rede hoteleira que fortalece a preparação da cidade de Belém, todo o estado do Pará para a COP30. E veja a seguir, Cultura Viva completa 20 anos, o programa valoriza artistas locais e mantém viva as tradições populares. A gente volta já já. Estamos de volta e vamos falar do Rio Grande do Sul sobre assuntos financeiros que podem fazer a diferença nesse momento na reconstrução do estado. Então vamos conversar mais uma vez com a nossa repórter, com a Jéssica Gonçalves, que traz informações para a gente. Oi, Jéssica. Oi, Karine. Pois é, eu vou falar de algumas medidas lá para o Rio Grande do Sul. A primeira delas é um crédito extraordinário de mais de 2 bilhões de reais. Desse total, 1 bilhão e 200 milhões serão para garantir o pagamento de dois salários mínimos a trabalhadores e pescadores artesanais do estado, 800 milhões para indenizações e restituições relativas ao Proagro, o programa de garantia da atividade agropecuária, 15 milhões para recuperar estruturas do Tribunal Regional Federal e 950 mil reais para fortalecer o trabalho da Defensoria Pública da União. Com a abertura desse novo crédito, o governo federal já liberou mais de 93 bilhões de reais para apoiar os trabalhos de recuperação do Rio Grande do Sul. Bom, a segunda medida é a quebra no calendário do Bolsa Família até dezembro deste ano para beneficiários do estado. Como é que vai ser isso, Karine? Com o calendário unificado, as famílias podem sacar o dinheiro no primeiro dia do pagamento, ou seja, não precisa esperar o cronograma conforme o número de identificação social do NIS. A medida vale até dezembro de 2024. Outra ação é que o governo decidiu antecipar parte da segunda parcela da gratificação natalina e do 13º salário deste ano aos servidores públicos, aos contratados por tempo determinado e aos empregados públicos federais em exercício no Rio Grande do Sul. Também serão contemplados os aposentados e pensionistas vinculados ao regime próprio de Previdência Social da União. E por fim, Karine, mais 5.600 famílias gaúchas com direito ao auxílio-reconstrução vão receber hoje o valor de R$ 5.100. Até agora já foram contempladas cerca de 255 mil famílias, com um total de R$ 1,3 bilhão. No total, 274 mil famílias de 117 municípios foram aprovadas no auxílio. Karine, volta com você. Maravilha, Jéssica. Obrigada. E a gente ter uma antecipação de dinheirinho é sempre muito bom. E o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome lançou em Fortaleza, no Ceará, a fase operacional do programa Acredita no Primeiro Passo. O objetivo é aumentar a renda e valorizar o trabalho e as capacidades empreendedoras das pessoas inscritas no Cadastro Único. Além de crédito, ele oferece cursos de qualificação profissional, orientação técnica, personalizada e acompanhamento especializado. Dentro do programa Acredita, também trabalhamos qualificação voltada para o emprego. São empresas, empresas como a Amazon, que disponibiliza até 2026, 500 mil vagas de qualificação e já começou, desde o ano passado, o Carrefour, 21 mil vagas que já se concretizaram ali, a Equatorial, a Coca-Cola, empresas da construção civil, do turismo, de variadas áreas. O objetivo aqui é, de um lado, faz a qualificação desse público do Cadastro Único, do Bolsa Família, junto com a área de recursos humanos do setor empresarial e ali forma um cadastro reserva. Tem vaga, ali dá uma oportunidade para estas pessoas. O ano passado, como resultado, já alcançamos 9 milhões de pessoas do Cadastro Único e do Bolsa Família, que tiveram um contrato de trabalho formal. Ali, a garantia de que esse caminho vai prosseguir. Uma doença, muitas vezes, assintomática, mas que pode levar a quadros graves, como a cirrose hepática e o câncer de fígado. Estamos falando da hepatite. Por isso, a campanha Júlio Amarelo quer chamar a atenção para a prevenção e o tratamento do problema. Doença, muitas vezes, silenciosa, a hepatite pode levar anos para ser descoberta. Foi o caso do Marcos, que hoje está com 64 anos. Ao 51, ele descobriu, por acaso, que tinha hepatite C, quando investigava sintomas da dengue. Teve uma época aqui no Branco que o futebol não era profissional e eu jogava nesse futebol. Então, quando chegava na hora do jogo, a nossa preparação era pouca pelas condições financeiras. E na hora do jogo, a gente tomava glu, que é uma injeção para a gente correr mais, aguentar mais. E ali eram trocadas, agulhas, em um e outro, em um e outro. E com esse fato, aí, desistendeu, perdi alguns amigos. E muita gente aqui em Rio Branco, acredito que 80%, eles adquiriram essa hepatite através disso. A hepatite é uma inflamação do fígado e pode ser causada por vírus, uso de alguns remédios, outras drogas, além de doenças autoimunes e genéticas. Ela pode ser transmitida por meio do contato com água e alimentos contaminados, relação sexual desprotegida, contato com sangue contaminado durante o compartilhamento de seringas, agulhas, lâminas de barbear e alicates de unha, da mãe para o filho durante a gravidez e por meio de transfusão de sangue ou hemoderivados. De acordo com o Ministério da Saúde, os tipos A, B e C são os mais comuns no Brasil. Entre os anos 2000 e 2023, foram notificados mais de 785 mil casos de hepatites virais no país. Mas esse número pode ser ainda maior, porque muitas pessoas não sabem que foram infectadas. Por isso, a campanha Junho Amarelo quer reforçar ações de visibilidade e enfrentamento à doença. Ampliar a testagem na população brasileira, para que a gente possa detectar os 400 mil pessoas infectadas e com isso, efetivamente, conseguir eliminar a doença do Brasil. O diagnóstico e tratamento das hepatites está disponível no SUS por meio de exames de sangue e testes rápidos ou laboratoriais em qualquer unidade básica de saúde e nos centros de testagem e aconselhamento. Além disso, também existe vacina contra a hepatite B. Existe teste disponível no SUS gratuitamente e existe tratamento da hepatite C. Da hepatite B, melhor ainda, existe vacina. Então, é conseguir conscientizar as pessoas da necessidade do teste para que a gente efetivamente tenha o tratamento e a cura. E o programa Cultura Viva completou 20 anos e, neste mês de julho, terão início as celebrações em todo o país. A política pública é responsável pela criação dos pontos de cultura no Brasil e mantém as tradições populares de ontem e de hoje. Na época do cativeiro, o patrão não conseguia, não conseguia e nem deixava nenhum dos moradores dele, dos empregados, do pessoal que trabalha com ele, andar armado. Só que quem podia andar armado era ele, que era o dono, né? Aí, por riba do bagaço da cana, eles formaram essa grupa, arrumaram a pessoa, como eu estava falando, uma pessoa que soubesse fazer um repento ou imitar um repento. E, portanto, eles foram para ser vingados do patrão. Cada um fizeram um cacete desses ali, que é a jucar, que não se quebra, né? Cuidado para não errar, maneiro pau, maneiro pau. Desde 2005, o grupo do município de Crato, no Ceará, é um ponto de cultura reconhecido pelo Ministério da Cultura. No mesmo ano, Mestre Cirilo também recebeu o título de Mestre da Cultura Popular, das mãos do então Ministro da Cultura, Gilberto Gil. Recebi meu título de Mestre em 2005. E de lá para cá a gente tem batalha, né? Até hoje. O ponto de cultura é o grupo coletivo, ou uma instituição, que faz uma prática de formação cultural, que faz fazeres práticas, celebrações das tradições locais, né? Então, são grupos culturais que já agem nas comunidades. O Brasil tem hoje mais de 5 mil pontos de cultura distribuídos em mais de 1.400 municípios. Todos os estados têm pelo menos um ponto de cultura. A rede Cultura Viva cresceu em um ano e meio, mais de 180%. Então, Cultura Viva, ela nasceu com esse, ele nasceu com esse dispositivo, né? De atender a comunidade, a sociedade brasileira. E o impacto foi criar uma possibilidade de fortalecimento, empoderamento, de resgate de memória, de continuidade também. Então, a cultura, ela está sempre se apresentando e se modificando. Chegam novas gerações, então, novas propostas. Então, esse é o grande legado, é o grande... É o benefício que existe nessa ação que completa 20 anos, né? Em 20 anos, várias tradições culturais do interior do país, que corriam o risco de desaparecer, se fortaleceram. Uma delas é o reisado. São 90 anos de idade, 70 deles dedicados à cultura popular. Mestre Aldenir tem um grande sonho, transmitir às novas gerações seus conhecimentos e não deixar o reisado morrer. A ser mestre precisa ser meu amor por o que ele está fazendo, né? E muito respeito por quem está brincando e por quem está assistindo. Todos os lugares têm aí uma particularidade de expressão cultural, de algum tipo de originalidade, né? Que faz parte da vida daquelas pessoas. Essa é a função do Ministério, nesse momento, é colaborar para que todos sejam acolhidos dentro das políticas públicas, né? E a política cultura viva pela sua capilaridade, pela sua fortaleza de conseguir resistir ao tempo, 20 anos, reverberando também internacionalmente, sendo uma política que inspira outros lugares. Então, existe algo mais aí, né? Que lindo, né? Vamos agora, então, dar aquela geral em algumas das notícias do governo federal que foram destaque ao longo da semana. É o quadro Fé no Brasil, que mostra como o país está avançando nas mais diferentes áreas. Então, a gente vai começar pelo comércio exterior. As exportações brasileiras bateram aí um novo recorde ao atingirem aí 167 bilhões de dólares vendidos até junho e 42,3 bi de superávit comercial até junho. Na próxima tela, a gente mostra para você informações sobre meio ambiente. Mata Atlântica tem queda de 25,9% no desmatamento em quilômetro quadrado. Você vê aí os dados de 2019, 1.067. E agora, a gente aqui em 2023, no ano passado, 765. Na agricultura, o governo federal lança o maior plano safra da história. Falamos bastante ao longo da semana disso aqui. Foram 400, mais de 400 bilhões de reais para atingir a agricultura empresarial e 76 bi para a agricultura familiar. É assim, o Brasil exportando mais, plantando mais e sem descuidar da preservação do meio ambiente. É isso então, o Brasil em dia fica por aqui, mas o canal GOV, você sabe, segue com a programação mostrando todas as ações do governo federal com eventos ao vivo, dicas e serviços para você, cidadão. Uma ótima sexta-feira para você, um ótimo fim de semana, mas a gente se vê daqui a pouco mostrando aí a agenda do presidente Lula no GOV agora. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti